Se o seu brigadeiro enrolado na mão fica igual um disco voador, presta atenção nesse vídeo. Apresento a vocês o chocalho da Blue Star e ele realmente entrega o que promete, brigadeiros bem redondinhos. Eu coloquei o brigadeiro enrolado no granulado dentro do chocalho e chacoalhei apenas isso. Fiz também o de brigadeiro com coco e olha essas bolinhas perfeitas, gente, eu amei.